Olá amigos de F1, eu tenho que falar uma coisa aqui que eu vi e que me chamou muita atenção, então tenho que postar aqui no canal. O Leclerc teve uma reação muito da estressada depois da Qualy de Mônaco. A gente sabe que o Leclerc tem um padrão de sempre tirar mais do carro, sempre colocar esse carro da Ferrari onde o carro da Ferrari não tem que estar, o carro da Ferrari não tem que brigar por pole position e de algum jeito o Leclerc consegue. E em Mônaco, casa dele, ele esperou que fosse conseguir alguma coisa, só que ele esqueceu de combinar com o próprio carro e com a concorrência, especialmente com o Verstappen que destruiu com o relógio nesse dia. E depois da Qualy, depois que ele tinha ficado em P2, naquele momento que ele ainda seria rebaixado a terceiro lugar, e ainda teria que comparecer numa reunião pra ver se ele conseguiria ser punido ou não, até o momento desse vídeo, não sei se ele foi, ele reagiu assim, repara. Ó, olha só, isso aqui é frustração, tá gente? Isso aqui não é piloto que tá feliz com o resultado, não. O engenheiro falou que ele tinha chegado em P2, né, na classificação, ele caiu pra P3, depois que o Verstappen passou e acabou com o relógio, né, o Alonso foi pra P2, e aí ficamos naquela, até quanto e até quando o Leclerc e a Ferrari vão ficar nesse estresse todo, de um não consegue enquanto o outro não ajuda, né, no caso do Leclerc ele não conseguiu porque o carro não tá ajudando. Até quando o Leclerc vai aguentar ficar na Ferrari? Veremos no futuro. Não tô querendo desigar ninguém aqui, tá, só tô falando a verdade, tô falando a realidade aqui. Tá difícil, vou lá. Mas bem, se você chegou até o final do vídeo, comenta aqui embaixo o que você acha, o que você pensa dessa história de Leclerc com o Ferrari, e óbvio, se inscreve aqui nesse canal pra sempre ver vídeos de Fórmula 1 com as melhores ou até piores histórias que a Fórmula 1 já te conta. No mais é isso, eu vou ficando por aqui, se inscreve no F1, e até uma próxima. Fórmula 1